Sabadão, estamos chegando com o Globo Esporte, hoje é folga da nossa joia Tiago Medeiros, então vamos juntos, boa tarde pra você, pra começar falando do Santa, né, que passou o trator no Ipiranga do Amapá, o jogo foi lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, o clube se classificou pra segunda fase da Copa do Brasil e Pipico tava inspirado demais. Copa do Brasil, a competição que é o retrato do país. Eu disse pra garotada que o momento é deles, uma garotada nova, cabe a eles mudar esse destino nosso, de toda essa dificuldade que nós tivemos, mas eu acho que com a força e a vontade desse grupo a gente pode dar a volta por cima. Não foi nada fácil para o Ipiranga do Amapá, norte do Brasil, fazer esse jogo contra o Santa Cruz em Mesquita, no Rio de Janeiro. A gente veio mesmo porque a gente ama o futebol, né, felizmente tá tendo várias adversidades aí, né, não só lá no Amapá, mas no país todo, né, viajamos pra Goiânia, não teve o jogo, voltamos pra Magabá, mais sete horas de viagem, descanso tivemos zero. O time tricolor pouco sabia sobre esse adversário. Um desafio muito grande, a gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar do Ipiranga, mesmo a gente não tendo muitas notícias em relação ao time deles, mas esse é o charme, né, a gente procura encarar, assim, o charme da Copa do Brasil é esse. João Brigatti não é de fazer muito charme, não. Tava agitado o técnico do Santa Cruz. Tirou o microfone do campo e reclamou. Temos que falar com o jogador, não dá pra falar por favor. E com os jogadores, também não é de fazer média. O Chiquinho falou, pô professor, tá muito quente. Aí ele ficou bravo. Se tá sentindo, me avisa que eu te tiro. Tava quente o clima, hein? Foi um tal de lamentar chances perdidas. Bola chega no Chiquinho, levanta a cabeça, vem cruzamento na área, toque de cabeça, pra fora! Todas do Santa Cruz. Até que deu tudo certo. Italo Melo cruzou e Pipico, sem esforço, marcou. Galo do Santa! Talvez o gol mais fácil da vida do atacante Pipico. Será que foi por isso que a comemoração foi assim, devagar? Bem, Pipico teve mais trabalho pra dar essa assistência pra Alain Cardoso. E ele acertou o gol. Dois a zero, Santa. Gol! Brilha a estrela de Alain Cardoso! Alain Cardoso, todo romântico na comemoração. Fez coraçãozinho e tudo. Mas não teve carinho algum nesse lance. Sentiu dores no ombro e ficou fora do segundo tempo. O Ipiranga, novamente, não conseguiu segurar o time tricolor, que tava na pressão. O Pipico, inspirado, marcou de novo. Gol! Brilhando mais uma vez a estrela de Pipico! E cheio de gás, olha ele aí. Disparou e mandou pra Marcel. Movimentação do Max foi na entrada da área. Marcel, cruzamento, Maxwell. Pipico, dentro da área, o passe atrás, Chiquinho! Gol! 4 a 0. Garantir vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Isso foi lindo pro Santinho. A equipe mostrou que tem qualidade, tem potencial, que esse é o espírito, né? E agora é descansar, que nós temos agora um clássico importante pela Copa do Nordeste. Então esperamos aí fazer um grande jogo também lá. Rapaz, que classificação tranquila, né? Agora o Santa pega o Cianorte do Paraná na segunda fase. O jogo já tá marcado. Vai ser dia 13 de abril, lá no interior do Paraná.